O setor de serviços no Brasil teve alta de 6,1% em março deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2014. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este foi o melhor resultado desde setembro do ano passado. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 4,6%. Em relação a março de 2014, os cinco segmentos do setor de serviços apresentaram variações positivas. O maior avanço foi verificado no setor de serviços administrativos, com alta de 8,8%, seguido por serviços de transportes e correio, informação e comunicação e serviços prestados às famílias. Na comparação com março do ano passado, as maiores altas ocorreram no estado de São Paulo, 8,9%, e também Mato Grosso do Sul e Rondônia. A pesquisa completa está disponível no site do IBGE. De Brasília, Daniela Almeida.